Bom, o governo federal anunciou o encaminhamento do Memorando Inicial à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Este comunicado foi feito pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, num evento no Palácio do Planalto. A entrega estava prevista no reteiro de acessão do Brasil à OCDE. E o Memorando avalia o grau de alinhamento das legislações, das políticas e também das práticas nacionais do país, candidato aos padrões estabelecidos pela OCDE em 32 áreas diferentes, incluindo comércio, investimento, economia digital, saúde, educação, meio ambiente, concorrência, turismo, energia nuclear, entre outras. Segundo o comunicado oficial do Ministério das Relações, que a gente vê esse passo importante, esse comunicado do Ministério das Relações Exteriores, essa avaliação acabou resultando no intenso trabalho das áreas competentes do governo e foi feita individualmente para cada um dos 230 instrumentos normativos que foram definidos pela organização para o processo de adesão do Brasil. Bom, já o ministro Carlos França também comemorou a avaliação desse pedido, quando avaliou que quando a entrada for realmente, de fato, concretizada, o Brasil vai ter acesso às melhores práticas internacionais. A entrega deste documento antecede todas as discussões técnicas no âmbito dos 26 comitês e também dos grupos de trabalho que são designados pela OCDE para examinar as informações submetidas pelo Brasil e todas aquelas que ainda serão fornecidas ao longo desta negociação. O Conselho Brasil-OCDE entende que convergência aos padrões da OCDE é parte de uma estratégia de fortalecimento desta inserção internacional do Brasil. Aprimoramento de nossas políticas públicas e estímulos, além também das reformas estruturais.